Música Cobá atrai cada vez mais visitantes por suas praias paradisíacas com diferentes tons de azul. Música As pequenas ilhas dos Jardins del Rey estão ligadas ao continente e oferecem várias atrações aos turistas. Música Há apenas 37 quilômetros de Caio Coco está Caio Guilherme e essa aqui é a Marina Marlin. Sejam bem-vindos. Música Estou aqui com a Kenya que é diretora comercial da Marina Marlin. Que fica aqui em Caio Guilherme, a gente está pertinho do hotel onde nós estamos hospedados, aproximadamente 37 quilômetros do Puma Caio Coco. E aqui é um local de onde saem os barcos para os passeios náuticos, né Kenya? Sim, aqui temos várias excursões. E a mais vendida é o catamarã, que nos leva a Ilha Média Luna, onde tem um almoço à base de lagosta, camarão e frango. Lá os visitantes podem passear, fazer mergulho com snorkel. Temos também o barco de pesca, onde os nossos clientes saem para pescar. Outro atrativo é o speedboat, onde o cliente pilota sua própria lancha através dos canais. Também temos mergulhos, bicicletas aquáticas, caiaques. E um novo produto é o kitesurf, onde o cliente pode aprender e praticar. É um produto muito chamativo, que está atraindo muitos clientes. Música Sim, temos um torneio que fazemos nos meses de outubro a novembro. Que é uma comemoração à Ernest Hemingway, que gostava muito de pescar por aqui. Teremos um torneio internacional, onde recebemos pescadores do mundo todo, da Inglaterra, Canadá, Espanha e também de Cuba. Temos vários prêmios e será muito bonito. Aqui é uma área preservada, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Sim, essa é uma área onde as pessoas que vêm gostam muito. Cuidamos do meio ambiente e tratamos de não afetá-lo. Praticamos pesca e solta, para não prejudicar a espécie. Cuidamos também das dunas da areia. Temos um turismo muito ambientalista. Temos um turismo muito meio ambientalista. Venham participar de nossas atividades. Serão muito bem-vindos e atendidos aqui. Música Bolete, salva-vidas, pé de pato e snorke. A gente vai fazer uma atividade agora chamada Speed Bolt. Música Todos preparados para a aventura. O barco-guia vai na frente para que os outros possam segui-lo, sempre enfileirados. Cada um dirigindo sua própria lancha. Música O passeio é pelos canais nas proximidades de Caio Guilhermo. O morador local dá as boas-vindas. Música A gente já está com todos os equipamentos de segurança. E desse ponto aqui, que a gente desce para fazer a flutuação de aproximadamente 150 metros. Música Nessa atividade, nós flutuamos com o auxílio da corda para observarmos a vida marinha. Música Além do Speed Bolt, o destino oferece outros atrativos imperdíveis. Uma praia quase intocada, banhada pelo oceano Atlântico, areia branca e água verde esmeralda. Não é à toa que a Praia Pilar é considerada uma das mais lindas do mundo. Música O Lázaro, que é o responsável pelo restaurante aqui da Praia Pilar, é uma estrutura completa para os turistas virem aqui e desfrutarem desse paraíso, não é Lázaro? Sim, como não? Esta é a Praia Pilar. Sim, como não? Essa é a Praia Pilar, de Caio Coco e Caio Guilhermo. Temos aqui um restaurante de comidas internacionais para a família, em um lugar paradisíaco. Música A Praia Pilar também é o ponto de partida para os passeios náuticos. E nós vamos embarcar em um catamarã. Música Todos com equipamentos de segurança, atentos às instruções. Música E lá vamos nós. Música O catamarã parece um pouco apertado, mas é seguro e logo nos acostumamos com a atividade e curtimos o visual. Música Já estamos chegando ao nosso destino, uma pequena ilha virgem chamada Média Luna. Aqui é um lugar propício para fazer snorkel, pois existe uma barreira de corais e um barco naufragado bem perto da ilha. E é pra lá que a gente vai. Música Uma caminhada até o nosso ponto de partida. Música O mar está agitado e pra falar a verdade, dá um pouquinho de medo de entrar. Música Um mergulhador profissional me acompanha. Música O medo vai passando à medida que vou vendo a vida marinha. É realmente lindo. Estamos indo cada vez mais longe e as ondas estão cada vez mais fortes. Nessa hora, o medo já toma conta de mim e peço pra voltar. Mas o guia insistiu para que chegássemos até o barco naufragado um pouco mais à frente. Música Chegamos. Foi um desafio e tanto, mas que valeu a pena cada segundo. E essas imagens vão ficar gravadas pra sempre na minha memória. Música Música Foi uma experiência aqui, gente. Música Isso, gente, é inexplicável. Música Música Ei, 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 ei Ei, ei, ei